Oi, pessoal, boa tarde. Obrigado, primeiramente, à Isabela, pela iniciativa da oficina, aos colegas que aceitaram, a vocês estarem ouvindo aqui, quem está de maneira online também. E hoje eu vou falar um pouco sobre dois trabalhos, um trabalho que é diretamente focado na pesquisa e doutoramento, que é sobre as canções de protesto, intervenção e coisas do tipo, e o trabalho que eu desenvolvo como atividade docente. Obviamente, boa parte de vocês também já atuou ou atua nesse âmbito da sala de aula. E aí eu tentei unir esses dois a partir do momento em que eu cheguei aqui e percebi algumas similaridades e outras diferenças relacionadas à canção e ao ensino em Portugal e Brasil. Portanto, o título é um pouco para ilustrar o que eu vou falar, mas a capa também, eu propositalmente escolhi essa capa do Zeca. A Liberdade está passada por aqui, é um trecho de uma canção do Sérgio Godinho, a importância da canção de protesto no ensino e na formação crítica em escolas portuguesas. Optei propositalmente pelo disco do Cantigas do Maio, do Zeca Afonso, o mais conhecido talvez disco, justamente por causa da canção que foi gravada em 71, Grândula, Vila Morena, que se tornou um marco celebratório da Revolução dos Escravos, enfim, um dos, foram duas canções, mas essa, nomeadamente, a capa é muito emblemática, uma mão aberta com várias cores e a Isabela está falando um pouco sobre isso e quais cores compõem o Estado português, o universo da população portuguesa. E aí, só já abrindo um parêntese aqui, eu lembro muito bem de quando eu comecei a ler Casa Grande Sem Zala e Gilberto Freire, já nas primeiras palavras introdutórias. Diz assim, engana-se quem pensa que Portugal é um país claro, a maioria da população é de cor escura. A gente está falando do século, basicamente, a Lise está falando do século XVI. Então, a gente está falando do século XVI, veja, do século XVI, ou seja, mais de 500 anos atrás, já se tem essa leitura de que Portugal é um país de pele escura. Então, de onde se criou logo essa ideia de que Portugal é um país de pessoas brancas? Nunca foi. Nunca foi, enquanto país. O conceito país, que é um conceito do século XIX, obviamente, de Estado-nação e o país. Portanto, já desconstrói e a gente está falando de uma pessoa muito importante para a história portuguesa e brasileira, Gilberto Freire. E a gente sabe o quanto Salazar utilizou, daquilo que o Brasil, a gente até comentou isso no almoço hoje, dessa lógica luso-tropicalista de tentar, às vezes, clarear e esquecer os conflitos. Mas, enfim, é só para a gente começar a nossa conversa e embasar também muito no que a Isabela falou. Mas, daqui a pouco a gente retoma esse tema. Primeiro, obviamente, a canção e a sua importância de sala e aula. Infelizmente, a canção ainda é muito pouco explorada nos ambientes escolares e, quando é explorada, às vezes, pode ter o efeito inverso da proposição. O aluno fica, canção chata, o professor está declamando e tal. Uma canção não é para ser declamada daquela forma que está sendo sala de aula. O professor vai passar três frases, o que é que o autor quer dizer com isso? E o professor sabe o que o autor quer dizer com isso? Quem é capaz de definir a arte? A arte não é uma equação matemática. Portanto, não há uma resposta especificamente para o que significa uma canção, um poema. Não há. Uma pintura? Não há. É uma equação completamente diferente da equação matemática. E isso tem outro aspecto também fundamental aí, que é o fator musical. Quer dizer, a canção em si, ela traz várias coisas. A melodia, os arranjos, a letra, enfim. Tudo isso é um formato que não é texto, mas também não é só som. Também é um pouco imagem. É um formato híbrido, que pouquíssimas pessoas estão preparadas para falar daquilo porque muitas vezes ignoram, têm um tempo para correr, preferem focar na letra, preferem focar na melodia. Portanto, se usa muito pouco e se discute muito pouco. E eu, particularmente, enquanto estudioso da canção em sala de aula há um certo tempo, penso que a canção poderia ser utilizada como um dos grandes mecanismos para vários temas. Vários temas, né? Afinal, ao passo que parece uma coisa, uma brincadeira, de certa forma lúdica, né? Também é uma coisa muito eficaz. A canção é uma coisa que a gente canta uma vez, canta depois e canta depois. Aquilo acaba introjetando na gente. Muito mais do que um livro completo, por exemplo, uma música, muito mais rapidamente. O tempo de uma canção é muito mais curto. E isso poderia ser, ou pode ser, claro, um vetor para se discutir várias questões, nomeadamente questões ligadas a questões dolorosas, né? E aí a gente está falando, não só como eu falei, mais uma vez, não só da letra. A gente vai chegar nos aspectos rítimos e musicais também. Afinal, a canção não é só letra, mas também não é só música. E aí se fala muito sobre os elementos textuais, mas se esquece de falar sobre aquilo que se ouve. Os manuais escolares, as pouquíssimas referências que os manuais escolares em Portugal, e até no Brasil trazem, só se fala das letras. Ou no máximo da capa, mas não se fala do que está se ouvindo. E veja, é uma questão, às vezes, até mais importante do que está se lendo. Depende muito da proposição da canção. Depende muito da proposição da canção. Claro que em Portugal existe uma figura desse universo da canção de protesto, que a gente rapidamente vai citar, que é o José Mário Branco, que era muito preocupado com isso. Naquilo que está se ouvindo, os arranjos, eles precisam falar de alguma forma. Mas será que o aluno está preparado para aquilo? Quer dizer, o aluno não. Será que o professor está preparado para falar aquilo? Não preparado no sentido técnico, mas preparado no sentido emocional de dizer assim, vamos falar sobre isso? E o som fala muito. Os silêncios na canção podem falar muito. Tanto é que, daqui a pouco eu vou falar do José Mário Branco, mas a opção dele de gravar a primeira música em disco que o José Mário Branco gravou, oficialmente, em um long play, foi justamente o som de uma garra francesa. O José Mário vivia em exílio em França. Portanto, ninguém está falando. É o som de pessoas indo e vindo de um garra que era oportunamente onde chegavam os portugueses exilados. Aqui ele tem algo a dizer. E não precisa se falar nada. Basta ler o título da canção e se imaginar o que é aquilo. Veja, aquilo diz muito sobre as pessoas que saíram. Enfim, a audição, a apreciação e a contextualização dos elementos sonoros. A linguagem não verbal. A canção fala de outra forma. A guitarra fala muito mais do que, às vezes, uma palavra, necessariamente. O aluno pode ouvir. Um tambor pode falar muito mais do que se precisa, em termos verbais. A importância política dentro da história do estudo dessas canções, do movimento para a noção democrática do Portugal contemporâneo. E quando eu falo dessas canções, eu vou orientar um pouco, eu optei por esses dois discos. Primeiro, esse é o disco do Zeca, que seria, antes da Grândola, se discutiu muito sobre a cena revolucionária a partir de uma canção desse disco. Chama-se Traz Outro Amigo Também. Há uma música chamada Traz Outro Amigo Também. E aí o Zeca opta por vários personagens da cultura portuguesa na capa e, em uma convocação, meio que já no título, Traz Outro Amigo também para aquela luta que todo mundo sabia que fazia parte um pouco da concepção política do Zeca Afonso, que era professor de história, por acaso, também. E aí, hermeticamente, produzido de maneira muito complexa, mas também de uma temática extremamente variada. E aí é uma coisa importantíssima. Tudo bem se fala do Zeca quando se fala de Grândola. Se fala muito pouco dos manuais escolares. Quase não há o nome Zeca Afonso. Quase não há o nome Zeca Afonso no manuais escolares. Isso é muito grave. Se não há o Zeca Afonso, não há os outros, que a gente está falando do que é mais famoso em relação a esse momento. E os demais? Por exemplo, o Zé Mário Branco faleceu há dois anos atrás. O índice de pessoas jovens, se você perguntasse quem era o Zé Mário Branco, que conhece, era muito pequeno, se você perguntasse. E tal qual, eu faço sempre uma comparação ao caso brasileiro, seria comparado a quem no Brasil, o Zé Mário Branco, se fosse comparado a um Caetano Veloso, a um Gilberto Gil, em termos de importância. Não se conhece cá, nada. No Brasil, as crianças se conhecem. Claro que a questão dos manuais escolares são diferentes. Foram tratados a partir de outra esfera na Constituição da Democracia e da LDB, obviamente. Mas é um processo que a gente pode fazer. É prazeroso para as crianças portuguesas ouvirem e conhecerem isso. Existem alguns projetos que foram feitos por jornais, Abril, Abrilzinho, de apresentar o Abril. Mas não se precisa sempre apresentar as crianças no nono ano, no décimo segundo, de maneira infantilizada. Não precisa. Elas são maduras o suficiente de entenderem que aquilo é coisa que elas já podem discutir. Se elas já podem estudar sobre tudo na história contemporânea, por que não podem estudar sobre essa canção? Podem estudar sobre o Holocausto, mas não podem estudar sobre a guerra colonial? Como assim? Precisa infantilizar? Isso, às vezes, me parece uma certa rota de fuga. Quer dizer, a gente infantiliza para não debater aquilo que é mais sério, porque está aqui dentro da gente. E a gente sente mais piedade, se sente mais comparecido de causas que são externas, porque discutir o que é interno é muito difícil nesse aspecto dos musicais. E quando a gente fala do Zeca Afonso, a gente não pode falar só de gândola. Isso tornou um grave defeito falar que a música de protesto era um protesto só contra o salazarismo. Naquela altura, em 74, se discutiam coisas muito mais sérias dentro das canções, muito mais sérias. E o próprio Zeca, a guerra colonial, por exemplo. E a guerra colonial traz outros problemas, que é como a Isabela falou, a questão racial aqui. Porque imagina que até a década de 70, Portugal também era as colônias. E que grande parte desses próprios cantores nem em Portugal continental nasceram. O Luiz Cira, por exemplo, nasceu em Angola. Na prática, ele é africano. No papel, ele é português. E aí? Como é que se cria essa relação? Tanto é que o disco dele chama-se Portugal e Angola, lançado pela Chandumont. A opção, por essa discussão que o Zeca traz em suas canções, é muito esquecida. Todos os cantores de intervenção e protesto são esquecidos. São lembrados como os cantores que cantaram contra o Salazar e acabou? Não, não, não. Uma sociedade é muito mais complexa do que isso. Às vezes interessa muito menos, e aí o caso da ditadura brasileira que eu fiz parte do mestrado, a grande parte da população não interessa, a grande maioria da população não interessa se aquilo é uma ditadura ou uma democracia. Interessa os problemas comerzinhos do dia a dia. A fome, o racismo, a violência dentro de casa. Percebe o que eu estou falando? É mais ou menos isso que se passa. Importa pouco se a ditadura é democracia. Importa mais ter comida na mesa. Importa mais não ser tratado pela cor e origem do que propriamente quem está governando. E aí acaba que o próprio discurso de liberdade e democracia se contradiz com aquilo que se pratica, mesmo pós 25 de abril. Dentro das escolas, por exemplo, essa questão da inserção ou não. E as canções, por exemplo, existem vários cantores, nomeadamente esses, o Zé Mário teve muito ligado a Partido Comunista, que já discutem isso em suas canções. Então a canção de protesto, enquanto instrumento em sala de aula, ela não tem que ser vista apenas como uma canção que vai falar sobre a luta contra o salazarismo. Não. Quer dizer, isso é uma coisa que tem que ser vista urgentemente. Porque nem dessa forma ela é vista. Mas ela tem que ser vista também como questões que questionam outras coisas importantíssimas da esfera portuguesa. A gente está falando dos anos 60. Enquanto Portugal ainda detinha as colônias, a questão racial era uma coisa que, de certa forma, era dentro do próprio país. Mas agora não. Agora as próprias leis, diretrizes e bases educacionais já apontam para outros caminhos que ainda assim se mantêm. E os discos apontam para isso, enquanto instrumento didático. Então é uma alternativa, eu acho que fundamental. Inclusive já existe, os alunos, a grande maioria tem celular, por exemplo. Sala de aula não custa nada. Podem tirar e colocam no Spotify, no YouTube. Quer dizer, é um exercício rápido, prazeroso. Imagina uma canção por dia, uma sala de aula, para discutir determinados temas. A gente está falando do nono e do décimo segundo, porque são temas em que entram aí temáticas da contemporaneidade. Ou seja, é isso que a Isabela falou. Se fala sobre o holocausto, se fala sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a questão turco-otomana, não pode se falar sobre isso? Que é o que se vive na escola, na própria escola, com os próprios alunos. Então a gente vai ter, notadamente, uma escola, a Isabela está fazendo trabalho na escola, tem alunos de 31 países. Não pode, tem que se colocar. Não é que, ah, vamos ver, tem que se colocar. E aí, essas opções também que a gente pode dialogar, a gente pode dialogar a partir das capas. Não é só som. Porque veja o que é, né? A música é um negócio fantástico, porque ela não é só som. Ela também pode ser a letra, mas também a imagem. Um disco, um disco não é um single, sem capa. Ele tem uma capa, ele tem um título, né? E às vezes ele conta uma história. Às vezes não, quase sempre ele conta uma história. E que história é essa ele tem a contar? E a gente estava falando da canção de protesto, que pode ser não só levada nesses grandes e famosos cantores como o Zé, o Zé Mário Branco, o Sérgio Godinho, mas também em outras bandas mais lá do B. Por exemplo, a Filarmônica Fraude. O título, Filarmônica Fraude. E foi uma banda que fez muito sucesso, assim, no meio alternativo, no meio pop, né? Mas desde quando quem luta contra o racismo, contra a pobreza faz sucesso no meio pop? Não faz. Não faz. Tudo que o meio pop não quer. A não ser que seja uma coisa muito superficial, porque a própria pessoa acaba entrando no sistema. Aquilo que se falava na escola alemã, né? Você acaba entrando dentro da sua própria lógica de crítica, é o que vale sustentar. Foi o que aconteceu um pouco no Brasil. Os cantores que cantavam um pouco isso acabaram sustentados pelo seu discurso. Então, aquilo que eles mais criticavam tornou-se a pessoa uma fonte de renda. Mas esse disco é muito interessante. Filarmônica Fraude, lançado em 69. E aí é uma sátira, a sociedade portuguesa daquele ano, obviamente, né? E 69 também é um ano muito emblemático. E aí traz várias e várias canções, muito pouco ainda conhecido, né? Mas é um descasso. Tá no Spotify, por acaso. E eu gosto de todas as canções. Mas assim, Sebastião morreu. Morreu. Acabem com essa lógica. Sebastienismo. Acabou-se, morreu, né? E o Fraude, enquanto elemento... Pessoal, isso pode ser uma fraude, sabe? Vocês estão vivendo de quê? A gente precisa viver o portual contemporâneo. E só marinheiros e escravos se afundam com o anal. Essa música é incrível. Então, é um disco que vale a pena também perceber. Claro que o Filarmônica Fraude tem um caráter mais anarquista, mesmo não vinculado diretamente aos partidos políticos. E que depois parte da banda virou a banda do casaco. Que essa é a mais famosa. Mas esse disco é um disco que vale muito a pena para repensar esses pilares aí guardados dentro do formato de ensino. Esses foram os livros analisados e encontrei pouquíssimas citações. Uma do Zeca, nesse nono ano, basicamente... Uma citação do Zeca Afonso. Em todo o livro de data, no nono ano, é muito grave. E sem contar que a citação que há ao Zé Mário Branco não é a citação do Canção de Intervenção. E sim a obra FMI. Que já é depois. Outra coisa também importante é a ausência do GAC. Grupo de Ação Coletiva feita depois do PREC. do processo revolucionário em curso. Quer dizer, que participou em vários locais de Portugal com atividades de educação. Levando a educação para o interior de forma gratuita. Coletiva. Quer dizer, era para fazer a revolução acontecer. Música, a cantiga é uma arma, eu não sabia. E aí? Cadê isso nos manuais escolares? Quer dizer, esse espaço de memória, essa disputa de memória, cadê? A gente está falando sobre algo que poderia estar, que faz parte, de certa forma, de remanescência do 25 de abril. É uma herança do 25 de abril. democrática. Mas a herança da democracia é só dizer que acabou a ditadura, não. Veja, é muito bom dizer que acabou a ditadura. Quer dizer, acabou um pilar daquilo que o Zeca, por exemplo, criticava. Um pilar. Um pilar. Mas quantos outros pioraram? E passam por debaixo dos planos? Então, às vezes, me parece que a autorização de dizer assim, acabou a ditadura, para alguns foi até legal. Porque mantém-se outras mazelas e se agravam outras mazelas. E algumas mazelas não foram debatidas. Por exemplo, acabou o fascismo, o salazarismo, acabou o problema racial? Pelo contrário. Acaba-se um debate que existe em torno da questão racial e bota para debaixo dos planos. Quer dizer, a mesma coisa que aconteceu no Brasil. A ausência das canções nos movimentos, pouca referência ao longo dos livros, isso é muito grave, em todos os aspectos. Aspectos visuais de capa, zero. Não há. Não há. Não se fala em narrativa, não se fala em faixas, se fala... E quando há sempre, pelo menos nesses manuais escolares, em quadros vermelhos, de maneira totalmente separada daquilo que está sendo norteado. Ou seja, é uma curiosidade. É como se fosse aquela manchetezinha que está bem embaixo do telejornal que você está assistindo, está passando lá embaixo. É mais ou menos isso que se passa quando acontece nos manuais escolares. A recorrência é muito curta. Prevalência da história econômica, social e política. Por que não criar as pontas com a arte e a canção? Veja, a arte não tem um poder. A própria Grândula diz um pouco isso, como foi o processo revolucionário em curso, como a canção, de certa forma. Mas também a gente não pode romantizar, não. Dizer, meu Deus, com a música, tudo. Pelo contrário. A arte também tem um papel de gerar conflito. Conflito. As coisas se resolvem com conflito. Algumas coisas se resolvem com conflito. Não necessariamente armado, mas o conflito de ideias, o debate. E eu sou a favor dessas ideias aí. Temáticas que podem ser abordadas, que vão de questões raciais, as críticas à guerra, a desigualdade social, valorização da cultura popular, críticas à ditadura, valorização da luta coletiva e apreciação do bem-estar coletivo. Você fala muito pouco. Você fala de maneira genérica. Por que não? E não é uma das questões. Por exemplo, falar sobre o que as canções falavam nos anos 60 e 70, sobre as prisões. Falar sobre o Tarrafal, por exemplo, e as prisões hoje em dia, qual o perfil? É praticamente o mesmo. A cor das pessoas é a mesma. É a mesma. A gente está falando de Portugal, mas está falando de Brasil. É igual. É muito semelhante. Essa herança discursiva, caso, é lúcio tropicalista, obviamente. Obviamente. E esse debate não é discutido com os alunos. Tem que ser discutido com os alunos. Tem que ser discutido com os alunos, porque vai se tornar um adulto já já. Então vai se discutir quando? Quando a pessoa tiver 50 anos, né? Eu não vou discutir com o meu avô de 80. Porque agora o meu avô de 80 anos fica em casa o dia todo. A gente tem que discutir com quem vai às ruas para poder mudar isso aí. Então os alunos são motores para isso. Eu coloquei aqui essa foto que está no arquivo da Torre do Tombo, do Zeca, o Zé Mário e o Jorge Letria, quando chegaram aqui, quando chegou o Zé Mário, depois do 25 de abril. E aí há uma coisa interessante também, que é você estudar sobre música com os alunos não é necessariamente só ouvir música. Não. Convidar os alunos aí no arquivo, os arquivos sonoros, e ver fotos e tal, porque a música envolve esses outros aspectos que podem causar curiosidade. Essa é uma música que foi lançada em 74, mas depois da Revolução, pelo Sérgio, que ele considera, quando eu entrevistei, uma espécie de grafite musical, talvez uma das mais famosas letras do Sérgio Godinho, e o título chama-se Liberdade. E aí o Liberdade, que ele fala assim, ele não cita diretamente a ditadura, mas ele diz assim, abaixa o pão, aí depois ele vai falar a paz, a paz, o pão, habitação, saúde, educação, só a liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir, quando pertencer ao povo, o que o povo produzir, e quando pertencer ao povo, o que o povo produzir. Portanto, desconstrói-se após 25 de abril. Que liberdade é essa? Liberdade de quê? Para quem? Acabou a ditadura para quem? Para quem? Porque para muitos, a coisa se tornou pior, inclusive, porque vai se oprimir em nome da democracia. E quando se oprime em nome da ditadura, é uma coisa, e quando se oprime em torno da democracia? Porque é isso que grande parte que alguns alunos sentem, principalmente em comunidades migrantes. Como os portugueses se sentiram quando migraram em França. Mesma coisa. Mesma coisa. No Canadá, por exemplo, nos anos 70, nos Estados Unidos, e até o Brasil, em algum momento, nos anos 40, 50. E a comunidade portuguesa enfrentou o que enfrentou lá. Mas, enfim, aqui a cantiga é uma arma. Isso vale a pena demais. Foi um excelente instrumento didático. Olha a capa, do GAC, os operários aí. Isso já foi pós-revolução. Primeiro foi o CAC, depois virou o GAC, que é o Grupo de Ação Coletiva. E aqui, claro, obviamente, a gente não pode imaginar que a música de protesto, de intervenção, é uma coisa do passado. como diria o Camões e o próprio Zé Mário Branco, mudam seus tempos, mudam suas vontades. Então, se criam novas artes e, enquanto houver desigualdade, sempre vai haver. E todas essas questões, vão existir várias pessoas lutando contra essas coisas e a favor de outras melhores. E eu optei por citar a Capicua, que é um rap aqui do Norte, que eu acho incrível. Corajosa, inclusive, porque tem que ter coragem também. Para isso tem que ter coragem. Eu estou falando aqui, mas tem que ter coragem. Não é só dizer assim, é muito bonitinho, bonitinho para quem está falando. Mas assim... E a Deolinda, os Deolinda, que tem umas coisas muito legais também. Nomeadamente, aquela canção que eles fizeram, nem foi gravada em disco, só ao vivo, que parva que sou. Sou da geração, sem remuneração. Isso é a cara da contemporaneidade. Pois pronto. É um pouco isso a minha fala. Peço desculpa aí pelos segundos adicionais. Mas pronto. Obrigado, obrigado, obrigado.